Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fernando Medonça, pra quem não me conhece... Olá gente, eu sou o Lucas Gama, tudo bom? E a gente veio aqui hoje pra dar uma notícia muito incrível pra vocês. Uma notícia muito especial que pegou a gente de surpresa, eu mesmo não esperava. É, e aconteceu de uma forma que eu também não esperava, ele guardou o segredo. A gente fez a dublagem do Curta, da série do Shorts... Spark Shorts, né? Spark Shorts. Da Pixar, chamado Alt. E esse curta, ele é um curta de animação histórico, porque é a primeira vez que a gente vê, através de uma animação Disney, um casal LGBT. No caso, dois gays. Olhe nos olhos deles e diga, mãe, pai, sou... Feliz dia da mudança! E a história é sobre isso, é sobre ele, sobre o armário, né? Sobre a descoberta, sobre falar com a mãe, falar com a família, sobre quem você é. E o medo, né, que isso gera e tudo mais. E a gente se identificou muito com isso, porque conta a história de um casal que tá passando por isso, a gente já passou por isso. Sim. E... Todo mundo já passou, quem é LGBT assim, quem tá indo nas siglas todas, acho que se identifica um pouquinho. É, e eu e o Lucas, a gente... Pra quem não sabe, também são musicas. Agora todo mundo sabe, meu Deus. Fizemos 10 anos, fizemos 10 anos, há pouco tempo. Sim. E a gente recebeu um convite, que foi uma surpresa muito grande, porque eu, na verdade, recebi o convite do diretor, que foi o Rodrigo Andreato, que fez um trabalho maravilhoso. Excelente. Um primoroso de direção. E quando eu recebi o convite, eu não sabia, a gente nunca sabe o que é que a gente vai fazer na dublagem. Sim. E aí, quando eu li o texto, eu falei pra ele, falei assim, meu amor, eu acho que eu vou dublar o Curta da Pixar, tô muito feliz. E aí, o que que é isso? Que curta, não tô sabendo de nada. E aí, fez a pêssega, né? E aí, eu fui lá gravar no dia seguinte, quando eu fui gravar, eu fiz o Miguel, que é esse rapazinho aqui. Quando eu fui gravar, o Rodrigo e o Martim, que era o técnico, que captou o som, eles passaram o filme e tava a voz do Lucas. Culpado, gente. E o Lucas faz o Greg. Eu faço o Greg. O Rodrigo pediu pra eu guardar segredo porque ele queria que te impactasse. E aí, eu soltei a pérola lá. É o Lucas! Se lembra disso? Eu lembro que você odeia acampar. Vai pendurar em algum lugar ao invés de deixar na gaveta? Assim que chega na cidade, eu vou pendurar bem à vista. Mas o filme, gente, tá muito fofo. Emocionante de verdade. E pra gente, mais emocionante do que participar disso tudo. É a gente se ver representado numa coisa tão... Tão bonita, né? Feita com o coração. Sim. Eu sei que dublando mesmo, eu fiquei muito emocionado. O melhor de tudo é que o protagonista tem um cachorrinho e o Elmo cachorro. Não dá spoiler. Ai, tudo bem. Mas eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionado e agradeci muito ao Rodrigo por essa oportunidade. Também quero agradecer também a TV Grupe. E a Disney! Obrigado, dona Disney, por permitir que isso acontecesse. Querido, fique olhando. A representatividade é muito importante. Sim. Então, as pessoas precisam se ver. E as outras pessoas também precisam entender que existem outras pessoas por aí. Pessoas diferentes. E que essa diferença traz esse molho tão legal, né? Que, sei lá, se todo mundo fosse igual, se todas as cores fossem a mesma, não ia ser legal. Todo mundo não teria a graça. Então é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E convidamos vocês a assistir ao... Agora! No Disney+, Disney+. Como é que chama? Eu mesmo não sei. É Disney+. É o Disney+. Agora é Disney+. Tchau!